O componente curricular física, seminário de eletricidade e simulador de ônibus, é tendo a licença de Adélia Pachão, Anicele Silva, Pedro Gabriel e Rafaela Pereira. A primeira lei de ônibus trata da relação entre três grandezas elétricas. A primeira, a corrente elétrica, tendo unidade de amparo e símbolo A, representação I ou L. A segunda, a tensão elétrica ou diferenciação do potencial DDP, tendo unidade de volta e símbolo V, representação U ou V. A terceira é a resistência elétrica, tendo unidade de ônibus, símbolo ohms e representação E. A lei de ônibus é uma forma utilizada para calcular a relação entre a tensão, a corrente e a resistência num circo elétrico. Para os alunos da eletrônica, a lei de ônibus é E igual a RI, é tão importante e fundamental como a equação da relatividade de E igual a MC para os físicos. E igual I vezes R. A fórmula por extensão significa tensão igual corrente vezes resistência, ou volt igual a amparo V vezes 1, ou V igual a A sobre ônibus. Como o nome do físico alemão G é hoje. A lei de ônibus aborda as principais quantidades em funcionamento em circuitos. fórmula da lei de ônibus. A lei de ônibus pode ser expressa de uma forma matemática. V igual a RI, onde V igual a tensão expressa em volt e I igual a corrente expressa em âmbito. R igual a resistência expressa em ônibus. Ônibus. Pode passar. Fórmula da lei de ônibus. A fórmula pode ser manipulada para que, se quaisquer duas quantidades forem conhecidas, a terceira possa ser calculada. I é igual a V sobre R e R é V sobre I. Triângulo da lei de ônibus. Para ajudar a lembrar a forma, é possível usar um triângulo. Com um lado na horizontal e o pico no topo. Como a pirâmide. Isso, às vezes, é conhecido como o triângulo da lei de ônibus. No canto superior, do triângulo da lei de ônibus, está a letra V. No canto esquerdo, a letra I. E no canto inferior à direita, o R. Embaixo é a representação do que foi dito lá em cima. Pode falar, Rafa. L igual a V sobre R, igual a 10 sobre 500, igual a 0,02. Exemplo de cálculo da lei de ônibus. Olhando para o triângulo da lei de ônibus, a corrente é desconhecida, deixando a tensão e a resistência como valores desconhecidos. Abaixo temos a representação do triângulo. Eu vou falar um pouco para vocês sobre condutores ônibus e não ônibus. Usando a lei de ônibus, pode-se ver que se a tensão e a corrente fossem traçadas para um resistor fixo ou um comprimento de fio, haveria uma linha reta. E pode-se ver também que dobra a tensão, dobra a corrente que passa pelo elemento de circuito específico. Aqui no simulador, dá para ver melhor. Aqui no caso, o circuito específico seria a lâmpada, a tensão seria as baterias e a corrente seria as cargas positivas, que são esses vermelhos, e ao redor, o que gira são os elétrons, as cargas negativas. E quando colocamos o outro condutor, com uma bateria só, com menos tensão, a luz fica mais fraca e os elétrons giram mais devagar. E quando colocamos outra bateria, já vemos que a luz já fica mais forte e os elétrons girando de forma mais rápida. E com a terceira bateria, a luz já fica na sua potência máxima, no caso aqui em específico, e os elétrons girando de maneira mais rápida e mais intensa. E é isso. Muito obrigado.